Música Música Boas companheiros Aqui para mais um vídeo o tópico de hoje pá, custa-me falar um bocadinho neste tópico mas já ando a arrastar este vídeo há algum tempo porque é um tema bastante sensível pá, é que eu não tenho dados estatísticos de porquê deles estarem a acontecer apenas tenho o meu feeling e a minha ideia do que se passa ok que é o aumento da mortalidade ou dos acidentes vamos chamar assim pá, nos acidentes em geral podem dar a óbitos ou não a feridos graves ou não feridos menos graves acidentes menos graves mas nos acidentes em geral tem-se visto aí notícias pá, salvo erro já há coisas sei lá tem quase todas as semanas surgem 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 notícias de acidentes já quase não me lembram de de há uns meses para cá que não tenha havido semana nenhuma principalmente aos fins de semana quando o pessoal tem tendência mais a pegar nas motas e a dar aí as suas ditas desgazadas para desenforrujar as motas não pegam nelas durante a semana ou porque não podem ou porque não dá e o pessoal pá, extravasa saia com as motas ao fim de semana pá, aí custa-me ver e partilha aí no meu canal no meu grupo de Facebook vou partilhando não com o intuito de parecer mórbido não é esse o meu intuito de forma nenhuma meu intuito de certa forma é de relembrar a todos os motares e a toda a gente que anda de moto que é preciso ter muito cuidado porque não andamos sozinhos na estrada ok e é para vos alertar para esse fator da condução sempre defensiva sempre defensiva sempre defensiva eu ressalvo sempre isto a nossa condução tem que ser sempre, sempre, sempre defensiva sempre com mil olhos em nós e sempre com mil olhos nos outros e custa-me ver ou custa-me quando vejo ou quando publico ou quando partilho a morte do companheiro acidente de um companheiro que ficou desfigurado de alguma forma ou mesmo que não tenha ficado pá, custa-me custa-me partilhar mas eu acho que é um dever um dever meu fazer essa partilha para alertar a toda a gente que nós não sabemos nada em relação às motas nem em relação ao comportamento nem em relação à condução nada somos zero somos aqui um pedaço de carne que vai aqui em cima de um bocado de metal com duas rodas e na eventualidade de uma pessoa ter um estresse qualquer que o pedaço de carne não vale nada nós não valemos nada em cima de uma moto porque o nosso corpo é de uma fragilidade que vocês muitas das vezes não têm consciência o nosso corpo não vale nada comparado com as latas com a estrada com o chão com os rails com tudo o nosso corpo é aqui um pedaço de carne que não vale nada a gente se embater numa coisa destas seja a velocidade que for uma pessoa é aqui retalhada esventrada é desfeita estragámos a nossa vida estragámos a vida de quem anda ao nosso redor vocês desculpem-me esta esta minha maneira de estar a discursar porque eu sei que muitas das vezes a culpa não é vossa ou grande maioria das vezes pode não ser vossa mas por vezes é ok e é nessa parte que eu me estou a focar porque vocês têm que ter consciência disso vocês não é por vocês vocês é por vocês e é por quem por quem vocês têm responsabilidade vocês têm família porque quem vai o problema acabou basicamente mas para quem fica o problema é um problema que acabou de surgir acabou de despoltar ali um problema para as pessoas que muitas delas muitas delas não vão conseguir resolver e ficam depressivas e pá muitas até podem tentar o suicídio porque veem-se desesperadas pá e vocês têm que ter uma consciência muito grande eu quando fiz aqui a questão fiz aqui um vídeo aqui atrasado do que é ser motário do que é ser motoqueiro ó pá eu recebi algumas críticas pá nada contra cada um tem direito à sua à sua à sua ideia e à sua mentalidade e não sei o que toda a gente tem direito à sua opinião como é óbvio agora meus amigos vocês podem falar todos agora fazer meus amigos eu digo-vos uma coisa aquela pessoa que anda aí a sacar cavalos no meio no meio das estradas e a fazer picanços e não sei o que isso é de uma irresponsabilidade brutal brutal ainda este fim de semana saiu aí notícia em Passos Ferreira não eram motos mas isto acontece com motos efetivamente já vi notícias pessoal aí a palestra da Palmeira junto à Petrogala fazer picanços sacar cavalos e tudo e mais alguma coisa e isso é de uma irresponsabilidade brutal e acredito que vou ter aí muita gente a criticar mas tu não sei o que não sei o que mais não quero saber tais a pôr a vossa vida e a vida dos outros em perigo ok e depois surgim as notícias os cabeçalhos e os editais funeral no dia tal condolências não sei das quantas e lamentámos muito iremos ter contigo em breve ao céu e não sei o que não sei o que mais opa isso é tudo balelas é tudo muito bonito mas o objetivo é em evitar essas homenagens isso é que é bonito ok não é aí andar aí todos os dias na corda bamba a meter a vossa vida em perigo e a dos outros e depois esperar que um dia vocês tenham o azar epa o gajo até era boa pessoa tinha uma condução um bocado perigosa opa quero que vos diga opa faleceu faleceu opa porquê porque teve atos irresponsáveis não quer dizer que toda a gente seja esse caso eu estou a falar para esses casos ok claro que existem aí muitos companheiros opa que tem os azares da vida levam com aqui com um carro em cima que nem sabem de onde é que ele veio não é isso acontece infelizmente acontece não é agora eu venho aqui alertar para aquelas pessoas que têm comportamentos de risco na estrada e eu sei que eu venho alertar porque depois ir e o que mais me fera muitas das vezes são aquelas pessoas que vêm para os facebook e para as redes sociais fazer as maiores homenagens às pessoas que faleceram infelizmente e que depois vão a seguir e não levam aquilo como exemplo e continuam a ter os atos irresponsáveis que têm na estrada isso é que eu não percebo porque as pessoas não têm dois dedos de testa quer dizer acontece aquilo e não mudam não mudam pensamentos de vida porque é isso que vocês têm que mudar é as vossas mentalidades a moto é um instrumento de prazer ou prazeroso para mim é e para vocês também deve ser e é algo que nos provoca adrenalina eu não vou dizer que por vezes eu não tenho os meus momentos de adrenalina e que dê um pico pá mas não é é quando vejo que estou sozinho que não come que não tenho não estou por em perigo mais ninguém ponto ok companheiros foi aqui um desabafo eu fico assim um bocado mais alterado porque isto são situações que nos afetam a todos e custa-me ver mensalmente diariamente semanalmente ver estes relatos de acidentes de companheiros que eu não sei nem e prefiro nem saber quais os motivos que desenrolaram mas a verdade é que muitos desses acontecimentos surgem ou acontecem por muitas das vezes por irresponsabilidade nossa ok companheiros mais uma vez desculpem-me se disse alguma coisa que não disse que disse e sofreria suscetibilidades a alguém peço imensa desculpa mas é o que me vai na alma ok obrigado aí pelo vídeo espero que gostem do vídeo subscrevam aí o canal façam um grande like acionem as notificações o sininho e fui